E aí galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo e gente, dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition e hoje eu estou aqui para vocês trazendo mais um vídeo e o que eu estou fazendo? Tá certo Gabriel, tava certo. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não, deixa, deixa, deixa eu terminar agora. Galera, bom, eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui no canal e a gente vai fazer o que nesse vídeo aqui? A gente vai continuar aqui naquela nossa série que a gente estava gravando, que eu já postei o primeiro episódio aí no canal. Eu vou passar aqui para uma pessoa. Galera, vocês gostaram da série? Eu imagino, então eu resolvi... Olha o pano de Minecraft, olha. Vocês gostaram da série? Eu imagino que sim. Então eu resolvi continuar trazendo ela aqui em mais um episódio, renovando o próximo episódio dela. Bom, o que a gente vai fazer aqui? O que a gente fez no último episódio? A gente achou essa vila, né? A gente estava andando, a gente achou essa vila aqui. Eu ainda estou com o microfone ruim, porque teve até um inscrito aí que ele me falou para eu usar o fone de ouvido, só que o fone de ouvido não deu muito certo não. Não deu muito certo não, porque o meu fone de ouvido só está prestando um lado e também porque o microfone do fone em si, ele não está bom, ele está estragado. Eu deixei meu fone cair no chão. Então ele não está funcionando muito bem, então a voz ficava falhando. Porque quando eu estou dormindo de dia, não está de dia não. Bom, então galera, aí eu fui lá e arrumei, no caso. Olha que bonitinho do iCreator, galera. Tchau. Bom, então o que a gente estava fazendo? A gente domesticou esse pandinho aqui para nós, né? Como é que faz ele? Ai, buguei meu panda, buguei meu panda, ele não quer ficar sentado. Vou matar, ele não quer funcionar, então deixa ele cair. Olha, nem apareceu que ele foi morto por mim, olha que vigarice. Deu algum bug aí no comportamento dele, eu não sei o que, mas deu um bug dele. Não tem problema. Bom, a gente vai dormir aqui, já que ficou de noite. E o que eu falei que a gente queria fazer? Eu queria procurar um bioma de planície, galera. Porque a planície é o melhor lugar que a gente tem para estar fazendo na nossa casa. Então, eu vou procurar um bioma de planície aqui nesse vídeo. Para ver se a gente acha aí. E é bom que a gente já dá uma olhada em algumas coisas. Olha que só, tem um Oryx correndo aqui, que legal. Do iCreator também. O que é isso? O que me atacou? Foi um gato que me atacou ou foi impressão minha? Um gato me atacou? Como assim? Desde quando o gato do Minecraft ataca? Eu não sabia dessa não. What? Meu Deus do céu. Ok, né? Bom, nós vamos fazer o que agora, galera? A gente vai procurar aqui o Camilo. Onde que eu deixei meu Camilo, hein? Aquele Camilo que a gente doméstico no último episódio. Eu quero achar o Camilo. Cadê o Camilo? Ali. E a gente vai sair com ele. A gente vai andar com ele. E se tiver muito difícil, abandone ele no meio do caminho. Porque até onde eu sei, o Camilo é meio chato para andar aqui no iCreator. Ele não é muito bom, não. Tem mobs melhores. Olha só, ele está descontrolando. Eu ainda não trabalhei muito nesse comportamento de andar com ele assim, não. Então, ele não está muito bom. Eu até acho que eu não vou de Camilo, não. Porque ele só vai me atrasar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui. Ah, não. Eu matei o Panda, né? Tá certo. Eu matei ele. E eu vou ir para esse lado aqui para ver se a gente acha alguma coisa para esse lado aqui. Olha que legal. A gente está com esse bioma aqui. Que é o bioma de deserto com a textura nova. Muito boa. Muito boa. Ficou muito top. Olha só os animais do deserto spawnando. Galera, eu queria falar com vocês sobre os adons a sério. Eu vi muita gente perguntando aí no último episódio quais adons eu estava usando na série. Desculpa. Bom, eu estou usando aqui nessa série os meus adons, né? O iCreators, o Tropical, o iCandy, o Waterfoods. O Exploration. Estou usando todos os meus adons, com exceção do MoriBiomes, que é aquele de bioma. E também tem outro que eu não estou usando. Calma, deixa eu lembrar qual que é. O das abelhas. Por quê? Porque chegou a abelha no Minecraft, então não tem necessidade de usar alun de abelha, né, galera? Se já chegou a abelha no Minecraft, não tem necessidade. Então, eu não estou usando ele. E além desses, eu estou usando três alunos que eu ainda não lancei, que é o iFarm também eu estou usando. Três alunos que eu ainda não lancei foi o Biome Pets, que é de pets. Eu também não lancei o iDino, que é de dinossauros. Eu também não lancei o iFarm também. E eles vão estar sendo lançados aí também. Olha que legal. Achei um bioma de mesa muito perto. Gostei. Vamos bater esse boi aqui. Galera, e eles vão estar saindo em breve aí no canal, ok? Eu vou estar lançando eles em breve. Então, é só vocês ficarem bem ligadinhos aí, que rapidinho eu vou estar lançando ele aqui no canal. Porque eu estou muito ansioso para estar lançando ele para vocês, beleza? Todos esses três. Estou muito ansioso mesmo. Quero muito lançar eles aí o mais rápido que eu conseguir. Olha lá, o urubu do... Ah, eu também estou usando dois addons. Eu estou usando também o addons do Badlands, né? Que é aquele addons que eu fiz com os animais que foram mostrados no trailer. E também estou usando o Savannah Concept, que é aquele dos avestruzes da árvore de Balbá que eu fiz e tal. Também estou usando um addons que eu ainda não lancei, que é um addons do conceito de montanha. Que no caso só vem os cabritos novos lá, que adicionou eles, né? E tals. E eu acho que é só, se eu não me engano é só. Então, se você tem alguma sugestão de addons aí, por favor, escreva aí nos comentários para mim. Eu vou estar lendo todos os comentários, igual sempre faço, né? Eu sempre leio todos os comentários. Então, deixe nos comentários aí para mim que eu vou estar dando uma lida aí. E aí eu posso estar colocando addons aqui, mesmo que não seja um addons meu, não tem problema. Eu coloco mesmo assim, beleza? Então... E galera, eu recomendo que vocês não baixem mais aquele pack de addons que eu deixei, porque ele está meio desatualizado. Então, eu vou fazer uma atualização daquele pack ainda, no final do ano, assim que eu lançar os meus projetos desse ano. Então, eu recomendo que vocês esperem até o final do ano, para vocês poderem ter acesso a eles aí, bem legalzinhos. Ok. Bom. A gente achou aqui o lugar onde a gente vai estar fazendo nossa casa, né? Que é o Bioma de Planície. Olha só, a Gator Explosive deixou o Bioma de Planície muito lindo, está muito show isso aqui, muito show mesmo. Então, a gente vai estar fazendo aqui. O Emu está correndo de mim, deixa ele correr. Ele está pulando em cima de mim, mas não me bate. What the fuck? Ok. Eu acho que eu me perdi. Eu acho que eu me perdi, galera. Perdi mesmo. Perdi do lugar que a gente estava, mas não tem problema não. Vamos... Olha só, tem até o Bioma doce ali do Aikandi. E vai ser fácil para a gente estar pegando as coisas por pé. Então, eu acho que esse era o melhor Bioma que a gente podia estar escolhendo para ficar mesmo. Era esse daqui. Então, a gente vai fazer nessa casa aqui. Que aí já fica mais fácil aí, para a gente poder estar pegando os móveis que a gente quiser. E aqui a gente tem muito espaço para fazer o nosso zoológico. Se a gente for fazer um zoológico aí, com o passar do tempo na série, beleza? Eu tentei melhorar a qualidade do áudio hoje, usando aí o meu celular. Mas não sei se está saindo muito bom, não. Porque eu ainda não... Eu tipo, eu estou gravando mesmo. Eu ainda não fiz nenhum teste antes e tal. Mas então, não sei se está muito bom, não. E eu peço desculpa, porque o bug ainda... A atualização ainda não saiu para o Minecraft celular, apenas para o Windows 10. Então, eu não consegui testar aí se está funcionando de boa o meu microfone, beleza? Olha se está funcionando de boa o meu Minecraft. Então, por isso que eu ainda estou com esse áudio desse jeito. Vamos ver se aqui eu acho alguma dúvida da atualização nova para mostrar para vocês. Porque provavelmente vocês já devem ter visto, mas não custa nada. A gente está procurando ali de novo. Opa, eu vi um... Ah, não. Aquela ali é do outro. Aquela ali é do meu addon. Do iCreators. Eu acho que eu vi uma abelha aqui. É impressão minha. Acho que é impressão minha mesmo. Eu acho que não tinha abelha aqui, não. Mas deve ter, assim... Contando que esse é o bioma delas, provavelmente a gente vai achar alguma aí. Alguma hora a gente vai achar alguma por aí, né? Então, tranquilo. Vamos ver aqui agora... Se eu consigo achar aquele bioma de novo. Onde está aquele bioma que a gente tinha procurado. Olha só, um galão. Eu quero achar aquele bioma lá que a gente tinha achado, né? Das árvores de acássia. Ali. Ele está ali. Olha aí, olha. O galinho lá do iCreators Plus. Muito... Do iCreators Plus não. Do iFab. Muito legal. Eu quero achar aqui. É aquele negócio que eu falei com vocês. Aí eu vou fazer uma crafting table. Vou fazer um machado, né? Crafting table eu já tenho em Google. Vou fazer um machado para a gente poder estar usando aqui no... Para cortar essas coisas aqui, ó. Para cortar essa madeira aqui. Porque a gente vai precisar. Porque aí a gente já leva aí madeira. Bastante madeira. Eu vou ver se eu já pego bastante madeira. E aí fica para o próximo episódio para a gente construir nossa casa, né? Porque nesse episódio aqui não dá tempo mais não. Mas já ficou muito corrido. Ó. Dez minutos de vídeo já. Então não vai dar tempo não. Mas ok. A gente vai mesmo assim. A gente vai. Então vamos lá. Vamos pegar aqui tudo. Espera aí, galera. Isso. Vamos pegar aqui tudo. Pegar essas madeiras aqui. Acho que já é o suficiente para eu fazer um machado. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok. Já deu para fazer um machadinho. Agora a gente já pode pegar mais madeira. Eu vou pegar madeira até esse machado aqui acabar. Eu acho que vai ser o suficiente para a gente poder estar fazendo aí as nossas coisas. Beleza? Vamos pegar aqui. Galera, desculpa se você estiver ouvindo um barulho aí de computador digitando, né? Porque meu irmão está jogando aqui um jogo muito legal, muito legal, que eu adoro muito aqui do meu lado. Deve estar meio que dando um barulhinho aí de digitação aí com o teclado, né? Deve estar dando um barulhinho chato aí. Então, desculpa aí qualquer coisa, beleza? Ultimamente estou meio sem tempo para gravar. E o único tempo que eu estou tendo, o meu irmão também está usando aqui perto do meu computador. Então, acaba que meio que atrapalha mesmo. Mas não tem problema. A gente dá o jeito, né? Vou pegar aqui mais madeira. Aí eu já volto para onde a gente está fazendo a nossa casa. E eu já encerro o vídeo por aí. E aí, eu não gosto de fazer mais nada em off porque eu vi um meme circulando. Sobre youtubers que fazem as coisas em off e pegam no Criativo. Então, não vou fazer nada em off. E tudo que eu vou fazer, eu vou fazer no meu vídeo. Aí eu vou pegar tudo que eu consegui pegar. E aí eu já levo de volta para casa. E aí no próximo episódio a gente grava o resto, beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar. Vamos voltar lá para onde eu estava fazendo a nossa casa. Porque eu já encerro o vídeo ali. No próximo episódio a gente já pega mais algumas coisas aí. Mais alguns recursos para a gente poder estar concluindo. Essa é a nossa humilde residência aí. Que não ficou muito bonita nada. Ficou feia. Está ficando feia, né? Espero que melhore. Eu não gosto de construir com essa madeira de acaso, né? Essa madeira é muito feia. Muito feia mesmo. Mas ok, não tem vaga não. Já está ficando até de noite. Eu meio que já tinha que... Estar lá na vila. Tinha que se traga uma cama. Eu esqueci. Eu sou um burro mesmo. Pelo amor de Deus. Que burrice. Haja burrice. Aqui. Como é que eu deixei na nossa casa, hein? Ali. Foi ele. Ok. Então eu vou deixar ali de volta. Olha só a topira fazendo a festa aqui. Destruindo tudo. Olha só. Olha só. Olha só. Ah, está aqui que eu fiz isso. Para que eu bati nela? Ok. Eu esqueci que ela já está mais devagar. Porque antes ela era muito rápida. Era muito difícil de matar ela. Mas galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscreva. Deixe seu like aí. Compartilhe o canal. Vamos chegar à nossa meta de inscritos. Olha só a abelha. Que legal. Vamos chegar à nossa meta de inscritos desse ano. Que é 2 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue, né? Não sei se consegue não. Porque já está bem aí. Já tem bastante tempo aí. Que a gente não traz vídeo aí. Que o canal está ficando muito parado e tal. Então não sei se a gente vai conseguir não. Mas tomara que consiga. Se não conseguir, não tem problema. Eu estou feliz do mesmo jeito. Porque eu sei que a gente ainda vai ter um momento para chegar lá. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Falou. Se inscreva no canal. Tive seu like. E...